Jordan Remy Remax 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 É alegre o berrário fazendo o barabere É pra quebrar, com dor ou vamos dançar Seja moreno, loira vem pra dançar É pra quebrar, com dor ou vamos dançar Seja moreno, loira vem pra dançar É pra quebrar, com dor ou vamos dançar É pra quebrar, com dor ou vamos dançar Seja moreno, loira vem pra dançar É pra quebrar, com dor ou vamos 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 dançar Seja moreno, loira vem pra dançar É pra quebrar, com dor ou vamos 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 dançar